Vamos começar então? Vamos! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui fazer uma atividade muito legal Que é bagunça, né? Que é bagunça! Que é bagunça! A gente veio fazer uma massinha muito legal Que vai só dois ingredientes E é uma massinha comestível É, massinha Vai maisena E a água, a água tá lá longe Deixei lá Então vamos lá Eu vou abrir aqui Pode abrir o seu O da Helena a gente vai deixar pra depois Se precisar, né Helena? Pega na massinha Nossa! Vamos pôr aqui dentro? Isso é maisena Tá sujo, mas é maisena Cuidado, Laura Caiu a maisena? Aí Vamos pegar mais agora? Vou pegar maisena Agora essa Posso pegar maisena? Pode Quer pegar? É bom te pegar, né? É mole, né? Não for? Não for tudo Ai, doido! Vou fazer um montão Olha, pega! Cuidado a água, Laura! Pega, Helena Que desastrado! Vamos colocar então Primeiro você coloca a baizena assim E agora a gente vai colocar água devagar Deixa eu colocar aqui, ó Pra vocês conseguirem ver Porque no pano branco não dá pra ver direito, ó E agora eu vou colocar a água pra gente poder mexer Vamos mexer aqui, Helena? Põe a mão aqui pra jogar água Põe Põe a mão aqui Põe? Dá a mão aqui Ó E daí a gente vai colocando a água assim Aos poucos É a água Quer pôr água? Sim Põe Isso Pronto? Ainda não Olha aqui, ó Olha Pega aqui pra você ver, Laura Pega, ó Vamos pôr mais água? Sim Mexe lá então, Helena Ó Mexe aqui, ó Você quer mais água? Pega mais água Põe lá dentro então, aqui, ó Depois eu pongo água Isso Depois a gente se lava Agua, água A gente vai pra água A gente vai pra água Mexe aqui, ó Nós falamos que é uma baguncinha, pessoal É uma baguncinha É uma baguncinha Eu vou mexer a água Você quer colocar mais água aqui dentro? Pega e põe aqui dentro então Você é forte Eu consigo Você consegue? Então põe Vai Olha só, pessoal Depois que você colocar a água Assim A quantidade Mais ou menos certa Olha como é que fica A textura disso Ela é dura, ó Dura Mas é mole Né, Laurinha? É Olha Ela é dura Se você ficar mexendo assim, ó Ela é dura Mas na hora que você para Ela é mole E olha lá, ó Enterrou a mão E agora? Vai mexendo pra tirar Acabou que legal Essa bacinha Muito legal, né? Olha só Aí, agora vai dar Olha Olha, Helena Vem pegar Pega, pega A Helena está mais interessada Em pegar as coisas do jardim Do que a massinha Você está mais interessada Nos brinquedos do jardim, é? Você gostou, Laura? Dessa massinha? Eu não Eu sou de anguco Eu só gostei Estava me sujando toda E você também Olha, Helena Vem pegar, ó Deixa a Helena pegar também, Laura Pega, Helena Pega, pega, pega Pega, pega 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 um pouquinho pra você Muito legal, né, Laura? Olha aqui, ó Filma aqui de perto, ó Se você bate assim, ó Tá vendo? É duro, ó É duro Tá pegando na minha mão Tá vendo? É duro Mas aí se você põe devagar, ó Afunda Olha, pega, Helena Pega, pega, pega Pega Lógico que é pra pegar ela Vai pegar Vai pegar Vai pegar você? Vai pegar? Vem pegar, ó Pega, 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 pega Pega É massinha também Muito legal essa massinha E dá também pra colocar corante Né, Laurinha? Pra ficar colorida Mas o problema de colocar corante É que começa a manchar tudo E por mais que seja corante alimentício Que possa comer Mas dá uma manchada Uma sujada, né? E assim não Assim não tem problema Assim pode brincar E depois pode guardar Por um tempo ainda Uma semana E pouquinho Dá pra guardar Pra poder brincar mais É muito legal, né, Laura? Vale a pena fazer, não vale? Olha Muito legal, né? Pessoal Então é isso Essa massinha aqui É a massinha diferente E é muito legal Se vocês gostaram Deixa um gostei aí Se inscreva no canal Pra acompanhar mais vídeos como esse E deixa aí nos comentários Se vocês fizeram Essa massinha já Ou se vocês querem ver Mais massinhas diferentes Aqui no canal Não é mesmo, Laurinha? Vamos mandar um super beijo Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Dá tchau Nós vamos brincar mais um montão Dá tchau, Laura Tchau Tá caindo na grana Tá caindo na grana